Às vezes, os projetos de design não são feitos no computador. Esta é uma pequena história de um portal natal que foi feito na cozinha. Um certo natal tivemos de fazer um postal de natal para um cliente nosso que fabrica solas para calçado. Para evitar cair nos lugares comuns da criatividade natal, decidimos sair do computador e meter as mãos na massa. Literalmente. A dica que tivemos foi de recriar as bolachinhas natal que se deixam para o pé natal, mas desta feita as bolachinhas em forma de sola de sapato. E bom, então construímos o molde e fomos para a cozinha. Fizemos a massa, cortamos várias solas, pusemos tudo no forno e algum tempo depois, voilá, bolachinhas de manteiga para o pé natal em formato de sola de sapato. E um bonito postal natal também. Se inscreva no canal... L Sinn P